Em primeiro lugar, é importante a gente entender as mudanças significativas pelas quais tem passado o mercado de turismo. Com o advento dos meios digitais, o que tem acontecido é que existe uma facilidade muito maior dos pequenos empreendimentos captarem novos clientes, novos hóspedes, principalmente nas grandes cidades. Isso é muito importante, principalmente para o meio rural, para quem faz agroturismo. Isso tem ajudado muitas empresas a se desenvolverem, que agora vem pelo meio do Airbnb. Cada vez está mais fácil do pequeno empreendedor competir, por exemplo, com grandes redes hoteleiras. Você vira realmente, de fato, uma opção para o consumidor que está na grande cidade, que quer ter um descanso, um lazer, uma calma, um período de tranquilidade próxima à natureza. E nesse sentido, o SEBRAE consegue ajudar trazendo ferramentas, conhecimento, experiência, networking. Ele consegue disponibilizar uma série de ferramentas para que o empreendedor consiga crescer. E esse é o nosso objetivo, fazer as empresas crescerem e gerarem empregos. A gente já tem esse sítio há quase 30 anos. Como eu trabalhava no banco e eu trabalhava em outra cidade, eu não tinha ainda conseguido identificar qual seria o perfil aqui da propriedade, porque eu entendi que tinha que ter uma dedicação exclusiva para conseguir obter o sucesso. E como eu já gosto de flores e aqui é uma região que a terra é boa e que as flores vão bem, eu resolvi me informar sobre essa produção. Aí eu consegui chegar em uma flor específica, que é uma flor que todas as floriculturas usam, em bastante quantidade, que é a gizofila, que também é conhecida como mosquitinho. E a orientação do consultor foi que você elabora a pesquisa, vai lá e se apresenta como um potencial produtor de flor, se apresenta e faz as perguntas. A primeira foi bem difícil, porque a pessoa não me conhecia. Mas com o resultado da pesquisa em mãos, eu pude ajustar em termos de quantidade, de volume, em termos de preço e eu acho que minimizaram as chances de erro. Eu percebi também que muitas pessoas que vêm aqui para o sítio acham um lugar bonito, tranquilo, bastante contato com a natureza. Então, como eu tinha, por enquanto eu tenho apenas um chalé, que eu estou colocando, como eu tinha esse chalé, eu resolvi para poder atender mesmo a demanda desse pessoal que vem para Cunha. Então, do aluguel do chalé, eu já estou conseguindo 50% do faturamento que eu preciso aqui, para manter as despesas dos senhores. Porque eu pretendo crescer e a cada passo que eu for dando, eu quero contar com a consultoria do CEDES. A Flores de Cunha é um empreendimento muito legal. É uma sinergia perfeita entre a vontade do cliente e as ferramentas que o Sebrae, as soluções que o Sebrae tem a oferecer. Ela iniciou sua produção, veio desenvolvendo. É um exemplo perfeito de administração, gestão do negócio, administração por metas e objetivos claros. O mais interessante ainda é a estrutura, como ela estruturou a operação do negócio. Ela está constantemente se modernizando. Hoje, se a gente pega a estrutura do sítio, ela conseguiu integrar a produção agropecuária e o turismo receptivo. É um exemplo perfeito do agroturismo. É um sítio moderno que está com comércio direto com os clientes e está, hoje em dia, trabalhando o turismo. Está, através dos aplicativos, dos dispositivos móveis, colocando a hospedagem à disposição para as pessoas virem aqui, curtirem a paisagem, curtirem a região e entenderem um pouco da produção que faz parte da estrutura do sítio. Isso que encanta as pessoas que estão vindo. É muito legal. Isso que é uma agricultura moderna. É a produção moderna. É um comércio moderno. É uma coisa dinâmica que foi implementada aqui no sítio. O SEBRAE participou desde a estruturação do negócio e auxilia constantemente a ANA aqui no desenvolvimento do seu negócio. E aí